E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fair Cry 4 da nossa campanha. No último vídeo, fomos traídos pelo Willys, né? A gente veio pra esse lugar horroroso. Ai, ai, ai. Peraí, vamos pra lá agora. Beleza, consegui subir. E aí, a gente foi traído pelo Willys, foi capturado pela Yui, e o Pagamin até veio falar com a gente, tá? Ele falou que ele quer a gente vivo, mas a mina tá fazendo uma mega tortura psicológica com a gente. Fugimos de fantasmas e os caralho. Foi tenso. Ó a mina causando, véi. Jogar o arpel ali. E vamos descer. Ah! Caí, caí, caí. Socorro, socorro. Sujou, sujou, sujou. Não, consegui. Ufa. Olha aqui, ó. Que loucura, cara. Tinha um espírito aqui, véi. Deixa eu ser rápido, porque os espíritos estão me seguindo, galera. Meu Deus do céu, pessoal. E agora? Eu não consigo descer ali, porque eu não tenho arpel pra jogar aqui em cima. Eu preciso jogar arpel aqui em cima, socorro. Ali, achei. Arpel, bora. Beleza, não. Preciso descer. Então vamos descer, peraí. Beleza, mais um andar. Aqui eu vou precisar soltar, né? Ai, ai, caraca, velho. Mano, os fantasmas estão me perseguindo. Eles dão muito medo desse bagulho. Sem maldade, véi. Será que não deve ser bem esse fantasma? Porque tem o corpo. Pelo que eu vi, eu devo estar doidão, né? Mas é engraçado como é que eu tô fugindo disso aqui. Ih! Me solta! Meu Deus, o que aconteceu? Caralho, eu caí da montanha, véi. Tô vivo? Que porra é essa? Malandro. Vamos lá, a gente tem que sair desse lugar, véi. Caraca, olha aqui. O que tem isso aqui, véi? Atrás é a viagem. Vambora. Moça, me ajuda, moça. Caralho, é um campo. Ai, ai. Um guarda, calma. Eu preciso fugir daqui. É uma prisão, mano. Vamos passar aqui por baixo. Ó, esse aqui tá com facas dentro dele. Vou pegar as facas. Bola. Boa, 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 boa. Beleza. Eu vou usar ela só em última instância, né? A princípio eu vou evitar. Eu consigo usar o rapel? Ou a tirolesa? Consigo. Boa. Calma aí. Eu vou matar aquele ali, mas já vou descer e pegar a arma dele, né? Não morreu. Ah, que bom, filho. Dá pra tu levar uma facada que matou todo mundo de primeiro e não matou ele. Eu quero o fuzil de assalto, não a munição. Beleza, peguei, recuperei. Ih, rapaz, ferrou. Ai, cacete. Sujou, sujou. Ai, ai, ai. Pera aí, cura. Nossa, tô levando tiro aqui até cansar, velho. Ó o cachorro. Pare de curar, AJ. Por favor, velho. Ah, ferrou, mano. Olha o tamanho daquele cara ali. Vou morrer. Se eu não curar, eu vou morrer. Ai, ai, ai. Ai, ai. Caralho, esconde. Vai, vai, vai. Não desiste, não desiste, velho. Vamos que dá. Cacete. Tem um cachorro me mordendo aqui, ó. Filha da puta. Ele vai descer. Para de curar, pelo amor de Deus, AJ. Atira nessa porra, filha da puta. Ai, fodeu. Mano, não dá, não dá, não dá. Corre. Vamos correr, foda-se. Eu vou morrer, agora eu vou morrer. Não vai dar, não. Caraca, eu não vou conseguir fugir disso aqui, velho. Sério. Nossa, deu muito ruim. Munição. Munição e armas, pra caralho. Ai, cacete. Podia ter dado algum ponto de controle até ali embaixo, né? Ai, que merda. Eu cheguei ali numa sarinha que tinha armas. Então, talvez eu tenha outra sarinha dessa mais pra cima. Ele tinha RPG, os caralho. Eu só precisava ter dado sorte desses cachorros não terem me visto, né, mano? Que merda. Ah, garoto. Muito bom. Muito bom. Deu certo o plano ainda. Consegui chegar num ponto de... Num ponto de checagem, né? Uma besta, ó. Molotov. Agora eu tô armado até os dentes. De boa, garoto. Vamos lá. Eu tô embaixo de um alarme, aparentemente. Tem um alarme ali. Mas eu acho que talvez eu consiga dar uma ruxada foda aqui pra baixo e... Finalizar. Eu tô com a besta. Quantos tiros eu tenho nessa coisa aqui? Suficiente pra matar uma galera. Beleza, pessoal. A gente vai dar aqui a volta por fora. Ai. Que treta. Vou passar por cima aqui, ó. Tem um cara por ali. Filha da puta. Beleza. Foi o primeiro. Eu vou continuar aqui por cima. Vamos ver que arma que ele tem. Já vou pegar também. Era só munição. Deixa eu saquear o corpo dele. Eu acho que essa aqui é a casa de armas que aquela hora eu entrei sem querer. É isso mesmo, ó. Boa, garoto. Mais uma casa de armas. Ai, que delícia, velho. Que delícia. Agora o bagulho ficou insano, jovens. Bazucada. Aí, já. Ah, leque. Agora sim. Agora foi. Agora foi. Deixa eu me encher aqui o cu de munição. Beleza. Eu quero uma... Eu quero um checkpoint. Pode? Tem checkpoint aqui? Faz checkpoint. Eu tô embaixo de uma torre, velho. Que loucura. Eu consigo, será, dominar essa torre? Talvez não, mas talvez eu consiga fugir. Ah, será que eu tô com o Ingrid Switch? Eu não sei. Tomara. Se eu tiver de Ingrid Switch, ia dar de fácil isso aqui. Mais difícil. Acho que bem provavelmente eu não tô, não. Porque eu tô sem até câmera, né? Tá. Opa! E aí, moço, tudo bom? Que bosta. Eu pensei que eu tava com faca. Eu fui pra cima pra não fazer barulho e me ferrei. Mais ainda. Aê! Legal, legal. Chamei os caras. Vambora, vai. Foda-se. Nós tô chegando a saída, ó. Ah, porra, ele errou a queda. Sério mesmo? Ah, vai tomar no cu, cachorro. Que saco, velho. Beleza. Mais uma injeçãozinha. Eu cheguei na saída já aqui, né? Só que eu tô morrendo. Eu vou morrer porque eu não tô vendo... Ah, velho. Eu não tava vendo da onde eu tava levando tiro. Que desespero que dá quando isso acontece. Ai, cacete. O que me fudeu foi o cara da torre agora. Mas não, mas tamo indo bem, pessoal. Vamos lá que a gente vai conseguir sair. Eu não sei se eu já agradeci, mas eu queria mais uma vez agradecer pelo apoio que vocês dão com esta série. É vocês que fazem com que ela continue. Beleza, jovens? Vamos lá. Então vamos com o começo de tudo. Pegar a besta, certo? A gente já aprendeu mais ou menos o caminho por aqui. Eu vou passar aqui por fora. Matar o primeiro cara, entrar na torre, munir meu equipamento, matar o sniper. E descer de tirolesa até a penúltima etapa, matar o último cara lá de baixo. E fujo desse inferno aqui em forma de base, né? Beleza. Aparentemente eu tô no norte de Kirast, né? Pela neve e tudo. Eu acho que eu tô lá pelo norte de Kirast. E talvez por aqui realmente eu encontre a... Daqui a pouco eu já começo a liberar o norte por aqui, né? Vamos lá. Aí eu vou ter duas opções. Ou eu posso eliminar todo mundo lá de cima. Ai, ai, ai. Vamos lá. Otário. Boa. Matamos esse trouxa. Eu vou agora entrar ali na salinha, pegar munição pra caralho. Me preparar para a guerra, subir a torre. Matar o cara lá de cima. Certo? Este é o plano. Vamos lá. Então vamos pegar aqui essa metralhadora pelona. Beleza. Tô com munição pra caralho. Vamos pegar a bazuca. Tamo pronto pra guerra aqui, jovens. Agora o bagulho tá louco. Recarrega essa bodega aqui, porque depois eu não vou ter tempo. Beleza. Recarrega sua mala de munição. Preparar a besta. Arremesse o arpel. Vamos fazer a subida, matar o cara daqui de cima. E então concluir o nosso plano do jeito que eu falei. Mano, que missão foda, né, velho? Caralho. Cadê o otário? Ele tava aqui da outra vez, né? Matei e ninguém me viu. Tá ótimo. Magic kits, bombas. Ok. O que eu tenho de bomba aqui? Dá pra fazer um estraguinho com essas bombas ou tentar ir embora direto, né, jovens? Eu acho que eu consigo ir embora direto. Então vamos equipar esse rifle aqui que ele é mais rápido. Ai, vamos arriscar, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui sem fazer muito barulho. Puta que pariu. Não deu muito certo, né? Mas beleza. Foge. Ai, ai! Filho da puta. Cheguei na saída. Bora! Cheguei na saída. Boa, garoto. Saímos desse inferno. Deixa os caras tocar o alarme lá. Eu tô correndo, jovens. Meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo andar de tanta neve. Caraca, velho. Eu acho que a gente conseguiu, hein, galera? Mano do céu. Que tenso. Gente, a impressão minha ou era o Abominável Homem das Neves ali? Gente, era o Abominável Homem das Neves. Que que foi isso, velho? É o pé grande? Não sei quem que é, mas eu tô com medo. Caraca, velho. Que tenso. Ele me salvou? Que bonitinho. Ele acordou. Parabéns. Você é o cara mais surtudo que eu conheço. Passei uma semana te procurando no território inimigo. Ainda bem que te encontramos antes de você morrer congelado. Cadê o Sabal? Provavelmente fazendo o de sempre. Sentado num quarto escuro, rezando a Deus os mortos que volte são e salvo. Estou te observando há três dias, mas agora você acordou e parece estar bem. Caralho. Tenho que ir. Ainda tenho uma guerra em andamento. Sabal tinha razão sobre algo. O caminho dourado precisa de você. Estou feliz por te ter ao meu lado. A verdade ela tá muito querendo dar pra mim, sério. Porque é muito. A cinza da minha mãe. Mami safadinha, mami safadinha. Você tem muita história aqui, hein? Caraca, jovens. Não olhe para baixo. Pois é, pessoal. E é assim que vamos terminando mais este vídeo epicamente épico. Eu tive até que dividir de tão difícil que foi essa missão. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastantíssimo. E se você gostou, não esquece de avaliar, deixando aí o seu joinha, o seu favorito. E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Beleza, jovens? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Cadê o armário de armas? Bom, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Ah, voltei com as minhas armas já. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. E valeu!